Aí o Violeta ficou naquela história, rock progressivo, pós-punk, então a gente acabou se promovendo e se encaixando em vários nichos de música, tanto de rock progressivo, que acabou saindo pela Rock Symphony, como pós-punk do começo, psicodélico e tal. Agora esse disco, essa formação, eu acho que era mais para um pré-progressivo. Estava levando o caminho do som para um som mais progressivo. Então aí nesse período, aí veio o Gabriel, que era uma pessoa que estava em contato com a banda, junto com o Fernando Tecladista. Ah, o Fernando. O Fernando Cardoso. O Fernando, eu conheci, ele tocava em uma banda cover, acho que cover do Yes. Ele era um Tecladista, também foi indicado pelo Fábio Ribeiro, que o Fábio já estava nos chamando e não podia, não tinha disponibilidade de tocar com a banda. E quando veio o Fernando e o Gabriel, aí a gente começou a ver uma possibilidade de fazer um som diferente, na verdade, experimentar uma coisa nova para o Violeta. Porque aquele Violeta Trio, ele teve um período criativo, áureo, assim, que a gente explorou bastante, mas ele chegou num momento que não estava tendo uma reciclagem. A gente tem um material vasto, assim, mas parou ali, foram 20 anos de música, praticamente. Sim, totalmente. Você continua a obra de uma certa... Então, durante 20 anos, assim, você pega, qualquer banda tem seu período que você tem aquelas... Todas. ...quelas classes. E mesmo também você, existe um, não vou dizer que é um estigma, mas quando uma banda fica muito conhecida por um trabalho, mesmo que ela faça outros trabalhos com a mesma qualidade, as pessoas vão sempre se remeter a aquele trabalho. Você acha que você tem isso? Eu acho que sim. O Violeta, pra mim, são... Hoje, falando dessa nova fase, eu tenho dois períodos. Um que é uma fase, que é o trio, e o outro que é o quarteto, que tem as suas qualidades, mas são... Eu considero que são duas bandas diferentes. Quando eu toco o Violeta Quarteto, as músicas antigas, eu sinto que não tem a mesma força do que o trio original tocando. Mesmo tocando com mais habilidade técnica. Vocês gravaram, em 2006, um tributo ao Santana, certo? Como é que foi isso? Foi um convite de uma gravadora italiana, a Mellow Records, que lançou um tributo chamado Guitars Dancing in the Light. Foi interessante pra nós, é que a gente gravou ao vivo no Estúdio Moshe, em São Paulo, e usou o Hammond de verdade. A gente começou a fazer ensaios com o Gabriel e o Fernando, e a gente começou a achar um novo começo da banda. O Violeta, assim, a gente começou a compor como banda novamente, ensaiar, e... Aí o Fernando Cardoso, o Fernando deu uma ideia interessante, ele falou, pô, vamos pegar um... A banda não tá tocando muito, é difícil tocar, né? Existe um circuito de covers, de bares, aí, que tá dando muito espaço pras bandas. Então o Fernando falou, pô, vamos... O que que o Violeta tem de influenciar? Ah, o Sid Barrett, do Pink Floyd, né? Então a gente resolveu pegar aquelas músicas do Sid Barrett, do primeiro disco do Pink Floyd, e montar um tipo num tributo. Sim. E aí, com isso, a gente saiu, circulou, assim, tocava toda semana em São Paulo, porque tocava nos bares. Então a gente pegou, e pra gente se conhecer como músicos, a gente montou esse repertório do Sid Barrett e tocou... Aí até a gente registrou um dos discos, um dos shows nesse tributo aí, que é o... Onde foi gravado? Então, esse foi gravado num show do SESI também, por coincidência. O mesmo teatro, né? O mesmo teatro. Isso foi importante, porque a gente conseguiu achar... Fazendo uma identidade de vocês... A gente achou uma nova identidade pra banda, e a gente começou a compor também. E aí, o Vol. 7. Eu considero esse Vol. 7, pra mim, o Claudio também considera, o mesmo... Tem o mesmo impacto pra gente do que o primeiro disco do Violeta de Outono. Porque a gente foi pro estúdio Moshe, eu gravei da mesma forma, a gente reproduziu o mesmo cenário de gravação do primeiro disco. Foi gravado ao vivo, é exatamente... Eu fiz a mesma coisa, só que com outro som. Esse disco tem, assim, o mesmo sabor do primeiro disco. A única diferença é que a banda não teve, hoje não teria a mesma promoção de rádio que a gente teve na época. Mas, assim, o conceito de você ir pro estúdio, gravar como uma banda, passar um ano ensaiando... Porque essas músicas começaram a ser compostas em 2005. Quase dois anos trabalhando, ensaiando, não é? E foi, chegou pro estúdio e fizemos... Uma das músicas mais geniais desse disco é a Fronteira, né? A faixa que encerra o disco. A Fronteira é uma música, assim, que a gente falou que a gente chegou no limite aqui. Que era uma música que já tinha um monte de influência de jazz rock, soft machine, mas ainda tem um pouco do Violeta. Eu imagino, assim, se eu tivesse colocado um teclado no começo, soaria mais pra isso. Olha! Só que a gente, naquela época, como eu te falei, a gente não tinha uma habilidade técnica pra poder fazer esse tipo de som. E aqui, nesse momento, já tinha. A banda já tinha tocado já há 20 anos, já tinha aprendido um pouco mais. Na verdade, não é aprendido, mas tinha mais experiência. Pra mim, esse disco é assim, é a segunda fase da banda, enquanto que a primeira fase é o trio, que é um som cru, pós-punk. E aqui é o som... E psicodélico. É, e psicodélico. É, cru, pós-punk, psicodélico. Isso, a palavra psicodélico é fundamental. E aqui é o seguinte, é um psicodélico que tem um pé mais progressivo. Progressivo, né? Mas eu não considero isso rock progressivo, virtuoso. É aquela fase, 69 e 70, assim, pré-psicodélico. Tem até um pouquinho de sintetizador, mas é mais ordem e piano. E não deixa de ser violeta. Falando dessa fase, esse DVD do Teatro Municipal, ele foi feito a partir daquelas imagens geradas num telão que ficava do lado de fora do Teatro Municipal, numa virada cultural. E, claro, era um sonho tocar no Teatro Municipal em São Paulo. Quando a gente recebeu o convite pra apresentar o nosso primeiro disco, né, que é o nosso disco clássico, a gente fez uma adaptação da sonoridade daquele disco, que era uma sonoridade só de guitarras, usando o recurso do Fernando tocando o órgão Hammond, piano acústico e também um Fender Rhodes. O volume 7 saiu em 2007, esse saiu em 2012, são cinco anos de diferença. Que é o Codinola na bateria, né? Isso, é o Codinola da Chave do Sol. Não sei, ele tocava por Luiz Domingues e por Ruben Jóia. O Chave do Sol. As duas primeiras músicas do Spectre já estavam compostas, já fazia um tempo, que eu acho que há alguns anos, desde a época do Mulher na Montanha, que era pra um trabalho solo que eu tinha a intenção em fazer. E quando a gente foi produzir esse disco, quando a gente foi gravar, na verdade o Fred, que estava na banda naquele período, ele começou a gravar o disco. O Fred não toca no viola, ele toca no terço hoje. E no diálogo. O Fred Barlow. Ah, puta baterista. Então ele que toca na bateria, uma faixa com o Fred, que tinha um vocal em inglês, tipo pra registrar a passagem dele pela banda e tal, né? Só que depois ele teve que se interromper, porque ele foi fazer uma viagem internacional, e aí o José Luiz de Nola assumiu a bateria. Então a gente começou a gravar o disco em 2010 com o Fred, e depois continuou com o de Nola em 2012, né? E esse disco também teve a participação do meu filho Gabriel, que na época ele tinha 12 anos, e ele tocou o Carina, né? Porque ele estava acompanhando toda a gravação, ele tinha muito interesse em estúdio, ele queria aprender, queria saber como funcionava. A música Anos Luz é uma homenagem ao Manito, porque ela tem um subtítulo, né? Manito's Dream. Sim, a ideia de Anos Luz era uma ideia do Fernando de fazer uma homenagem pro Manito, que ele teve muito presente próximo do Violeta nos últimos anos, né? Principalmente porque o Fernando tocou no Som Nosso. E o Manito chegou a participar de um show com a gente no Auditório Ibirapuera, junto com o André Petikov, que fez aquelas projeções líquidas, aquelas bolhas clássicas psicodélicas. E aí logo depois vem o Spacest, que saiu em 2016, mas é praticamente o final. Em 10 anos, de 2007 a 2017, nós produzimos 3 discos, que é isso que eu falo que fecha uma trilogia, que na verdade é assim, é um resumo dessa fase. Eu acho esse disco um disco conceitual também. Ele tem, é um disco pensado de todas as faixas como uma música só. Elas são emendadas e vai contando uma história. Esse aqui já é mais progressivo ainda. Esse já é mais progressivo. Principalmente porque tem uma composição, a última do Fernando Cardoso, que é um tecladista, é uma composição típica de um tecladista. Ela é toda escrita. Ela não tem improviso nenhum, ela é escrita de nota por nota. Ah, totalmente tecladista, né? Mas é o limite da coisa. E as letras também são suas. O que que te inspirava nessa fase? Eu gosto muito da literatura do Peter Hamill, então eu também usei algumas inspirações das minhas letras. Peter Hamill, que é de uma banda chamada Van der Graaf Generator. Van der Graaf Generator. É uma banda que usa, porque eu acho que o Peter Hamill era um cara que eu acho que tinha uma graduação em Física, então ele sempre usava alguns elementos da Física e ao mesmo tempo de Metafísica para escrever as letras. Ele misturava os dois lados, né? Umas coisas mais espirituais e a parte física propriamente. E aí por isso que ele acho que batizou a banda de Van der Graaf Generator e eu acho que tem essas experiências do Van der Graaf, do Gerador, que é aquele que tem dois raios. O vocal no rock, ele é uma coisa que dá, assim, se você tem o mesmo vocalista, pelo menos você mantém uma identidade. Totalmente, que é você, né? É, no caso. Outra pergunta que eu tenho para te fazer, que eu sei que te influenciou muito, foi tudo feito pelo Sol dos Mutantes. Ah, bom, isso aí... Sérgio Diz. Então, isso é uma influência, assim, em mim e do Ângelo, e do Claudio também, porque a gente, nos 15, 16 anos, a gente estava nesses shows. A gente participou, ia assistir show, vai, dos 14, 74, 75, até 76, quando a gente assistia todos os shows de rock, não sei se era, não era progressivo, era Mutantes, Terço, Som Nosso de Cada Dia, e aqueles festivais que aconteciam nessa época, bem alternativos. É engraçado que era alternativo, só que lotava, era mil pessoas assistindo shows do Teatro Bandeirantes, sem divulgação. A divulgação era boca a boca. Eu fui no show de lançamento do Criaturas da Noite, eu até gravei... O lançamento do Criaturas? É, o meu amigo Nelson, do Dialect, ele gravou o show Piratex, com o mesmo microfone que eu gravei a demo do Violeta. Olha lá, revelação. Ele gravou o show ao vivo, eu dei pro Sérgio, pro Sérgio Reins, e tem um puta som, porque os caras tocavam muito nessa época, eu não sei, aquela história, né, os sons eram, a qualidade dos equipamentos, eram meio precárias, na época, que não tinha muito, só que essas bandas tinham um puta equipamento de som. Então você vai ouvir o som do Teatro Bandeirantes, tinha Lamello Tron, tinha Harmond, tinha Fender Rhodes, tinha todo esse equipamento das bandas gringas, de todas, eles tinham. E o som, você ouve aquele som, é um som de uma banda gringa, assim, com a mesma qualidade de um Focus, de uma banda estrangeira. Muito legal, essa gravação é uma raridade. As criaturas da noite, num voo calmo e pequeno. Os Mutantes assistem vários shows, shows aqui no Teatro Bandeirantes, em todos os lugares que eles tocavam, a gente assistia. Seria o, porque eu sempre faço uma pergunta no meu programa, qual seu disco de rock brasileiro favorito? Seria qual? Eu acho que esses dois, os discos de rock brasileiro que eu mais ouvi nessa época, é o Tudo Foi Feito Pelo Soco, eu tenho uma cópia autografada pelo Serginho. Que chato, hein? E o Criaturas da Noite. Do Terço. Do Terço. São os dois discos que eu tenho. Agora, eu gostava muito de um disco que não é de rock, que é o Clube da Esquina, do Milton Nascimento, com o Lou Borges. Lou Borges, né? Gosto muito desse disco, pra mim, assim, também, não vou dizer que é uma influência, mas é mais a influência, porque, vira e mexe, eu tô fazendo um acordezinho, pô, esse acordezinho ia estar com aquela música São Vicente. Ou então, aquela com sol e chuva, que é um acorde que, às vezes, eu uso nas minhas músicas. O Clube da Esquina era uma coisa interessante, porque esses sons que eu gosto, do Soft Machine, que eles misturavam jazz com rock, o Clube da Esquina misturava um pouco, jazz, rock e Beatles. Sim. O Clube da Esquina mistura Beatles com um pouco de jazz. Então, você pega aqueles acordes de jazz e com um pouco de sonoridade de Beatles, eu acho que aí deu uma mistura. Uma combinação, né? Aí, vira e mexe quando eu quero procurar um acorde, eu vou lá ver o que o Tony Walker faz. Você procura, né? Eu e o Fábio Golfetti vamos ficando por aqui, mas a história continua no próximo episódio, que ele vai contar o trabalho paralelo dele, artístico, da carreira solo, seus trabalhos profissionais e como que ele ingressou na lendária banda inglesa Gong. O Clube da Esquina Isolando no Ven annoying Estrelas cruzando em frente Marcha FalsosLAUGHL Dew o磅 de cristal Aliás Conheça In